É o DJ GFDC vai te ensinar como é que faz mulher O alfa do Mandela Foi lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca, 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 taca perereca Que os menor te atravessa, taca, 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 taca perereca Que os menor te atravessa, taca, 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 taca perereca Que os menor... Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Instagram, tu postou Stories Cacha vai por cá, dá licença aqui novinha Você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor Dá licença aqui novinha, você é uma delícia Peço por favor, deixa eu te ensarrar Taca, 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 perereca que os menores atravessam Deixa eu te ensar Deixa eu te ensar Perereca, perereca, perereca Sei que você é famosinha Perereca, perereca Que os menores G, 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 F, D, C Tá caixão pro mundo, porra Tá caixão pro mundo, porra Tá caixão pro mundo, porra E se hoje é FBC, você tem um voto ordem Foi lá na caixa, eu sempre a visto ela Eu sempre a visto ela Tacap 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 Taca pereereca que os menote atravessam Tacap 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 Que os menor te atravessa Taca, 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 perereca Que os menor Sei que você é famosinha Te acompanho lá no Instagram Tu postou stories Cachá vai botar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarrar Peço por favor Deixa eu te ensarrar Peço por favor Deixa eu te ensarrar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarrar Taca, 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 perereca Sei que você é famosinha, perereca, perereca